Se ficar de 4 é 4 horas de pão dentro Taco latente e não tiro de dentro Não taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor rapida O Manu DJ CM é o bravo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar pala Eu tenho que te machuca Com o sofá da sala Te deixou louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem rosa Quando tem zampada Esse é o DJ do Na rua da água De joque e de rádio Sem me avisar do nada Chegou com o papo Eu tenho que ficar sem rosa Peguei um passeio Lá Está na noca Lá Lugar Música Música Patinhas é o caralho mesmo, ó que pode gostar comigo, a vida tá demais, ai, nós perdeu as pais, ai, nota só em euro, mas as tu tá sonhando. Música 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 Música